Este dia é o dia de Pentecoste, é o dia 50 dias depois da Páscoa, em que nós celebramos o nascimento da Igreja. Foi o dia em que o Espírito Santo caiu sobre aquelas 120 pessoas no cenáculo e houve uma manifestação palpável do poder de Deus, aqueles homens e aquelas mulheres foram completamente transformadas, num instante, foram completamente mudadas pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo manifestou o seu poder, tens tu este fogo de Deus? A pergunta hoje que eu faço para nós todos, temos este fogo de Deus? Ou é algo somente que nós entendemos ou percebemos? Será que nós temos este fogo de Deus? Será que o teu coração arde com paixão por Deus? Será que tens um fervor por Deus? Esses homens e essas mulheres que quando receberam o fogo de Deus a vir do céu, pousou em cima das suas cabeças, eles ficaram incendiadas pelo fogo de Deus. No livro de Apocalipse, o apóstolo João escreveu cartas, por revelação de Deus, escreveu cartas a várias igrejas daquela região que era a região evangelizada. E uma das cartas, vamos lê-la em conjunto, que é em Apocalipse capítulo 3, versículo 19. É para a igreja de Laodiceia. Diz assim que, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que eu fosse frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, que rico sou, estou enriquecido e em cada um não tenho falta. E não sabes que és desesgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te, diz o Senhor, Que de mim compras ouro provado no fogo, para que te enriqueces. E vestes brancas para que vistas. E não aparece a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se pões zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei, e ele comigo. E ao que vencer, considerei que assente comigo no trono. E assim como eu venci, e me assentarei com o meu Pai no trono. Quem te ouvi, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta igreja de Laodiceia estava inserida numa região rica. Numa região que não sofria de pobreza. Não sofria de escassez. Era uma região rica. Uma região culta. Que sabia as coisas. Que via que estava a passar. Eram pessoas que estavam cheias delas próprias. Mas Deus fala e dá uma advertência a esta igreja de Laodiceia. Eu acredito que é uma advertência para nós, como igreja, num tempo moderno. Uma sociedade que tem tudo. Uma sociedade culta. Que sabe as coisas. Que tem riqueza. Eu acredito que esta advertência é para nós, igreja. Que diz assim que não és frio, nem és quente. Quem me dera é que fosse uma coisa ou outra. Mas és morna. Quando nós estamos frios, é aquela indiferença. Nós não queremos saber. Quando nós estamos quentes, nós sabemos. Nós estamos com paixão. Ardemos cá dentro. Não podemos estar quietos. Quando nós estamos mornos, nós pensamos que nós estamos quentes. Mas, de facto, não estamos quentes. Já passou. E estas últimas semanas, em preparação para o Pentecoste, em preparação para este derramamento do Espírito, em que nós celebramos este momento em que a igreja foi nascida, os Espíritos têm tentado confrontar-me bastante com este fato de pensar que estou quente, mas estou morno. Pensar que a igreja está quente, mas está morna. Pensar que nós estamos em fogo para o Senhor, mas este fogo já passou. E este, eu não sei acerca de vocês, se vocês sentem este fogo em vosso coração. Não sei se em casa tu sentes este ardor, este arder no teu coração, este queimar da paixão de Deus. Mas hoje, o Espírito Santo quer incendiar-te. Quer que tu sejas um homem em fogo por Deus. Quer que tu sejas uma mulher em chamas por Deus. Em que todo o mundo vê à tua volta que estás em fogo por Deus. Amém? Aleluia. Um braço do ar, amém. Dois braços, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isto é espetacular. Um grande servo do Senhor, neste tempo moderno que nós estamos a viver, um homem que eu respeito bastante. Francis Chan. Ele largou uma igreja enorme para servir os mais fracos. Largou um ministério enorme. Porque Deus começou a confrontá-lo com este fato de estar em fogo pelo Senhor. E quando estive a ler algumas reflexões do Francis, o Espírito Santo começou a contender comigo de uma forma tão forte, que eu comecei a ver que realmente eu preciso de um avivar no meu coração. Realmente eu preciso mais de Deus. Realmente, Santo e Espírito, por favor, incendeie este fogo no meu coração. Há algumas características que eu quero expor para vocês. Características de um coração morno. Um coração morno. Um coração que já não está em fogo pelo Senhor. São umas características que impactou a minha vida. E eu quero partilhar convosco. Primeira característica de uma pessoa que não está mais em fogo pelo Senhor, é uma pessoa que vai à igreja porque fica-lhe bem. Não é porque tem uma convicção ou porque aquilo é o sítio do incendiar. Mas porque fica bem. Talvez porque tem amigos que vão e fica bem ir à igreja. Cresceu em ir à igreja. Talvez oferta para a igreja, mas só o suficiente para não implicar com o seu conforto de uma vivência que isto tem estado a desenvolver. Todos nós temos uma gestão financeira, uma gestão de como é que nós gerimos o nosso dinheiro. E o nosso conforto para ter dinheiro suficiente para fazer as nossas coisinhas. E muitas vezes nós ofertamos até um ponto em que não vai infringir no nosso conforto. Começa a tocar na nossa zona de conforto e dizer, está quieto? Aqui não. Mas eu não vejo isso quando a igreja nasceu. Quando o Espírito Santo incendiou a igreja, eu não vejo essa forma de ofertar. Eu vejo pessoas, homens e mulheres, que não olham para os custos. Larga tudo. Dão tudo. E essa é uma característica para quem está em fogo para Deus. Não olha para os custos. Não oferta até o ponto em que não doa. David quando ele queria ofertar algo para o Senhor. Ele queria um campo para poder ofertar algo para o Senhor. O homem que amava o rei, disse, não rei, eu dou o campo para o rei, para poder ofertar. E o rei disse, não, por favor, não. Isto tem que me custar alguma coisa para valer a pena a oferta. Muitas vezes nós separamos o nosso dízimo e oferta de um ponto em que, ok, aquilo não vai doer assim tanto. Custa um pouco, mas não vai doer. E tive que ser confrontado com isso. Que essa é uma característica de alguém que já não tem o fogo do Senhor. Alguém que já não arde de paixão por Deus. Porque quem é que arde de paixão por Deus? Não olha para os custos. Oferta. Num conflito, alguém que já não tem o fogo para Deus. Tenta escolher o que é aceitável, o que é socialmente correto, em vez de o que é divinamente correto. Busca agradar os homens e não agradar ao Senhor. Isso é difícil lidar, porque tantas vezes nós queremos agradar aos homens. Ter uma aquela palmadinha nas costas. Ter aquele sorriso dos homens, em vez de ter aquele sorriso do nosso Pai. Alguém em fogo para Deus quer agradar o Pai. Tal como Jesus era um homem em fogo para Deus. Ele queria agradar o Pai. Alguém que não tem o fogo de Deus, quer a salvação só para calar a sua consciência. Não quer a salvação porque é um homem perdido sem Deus. Quer a salvação somente para calmar aquele sentimento de culpa que acende pelo pecado que faz. E não clama por misericórdia de Deus. Não quer um relacionamento com Deus. Alguém que não está em fogo para Deus gosta daquelas histórias de avivamento. Histórias de homens que dão a sua vida para Deus. Mas quando toca a tua vida, nem pensar. Eu não sou aquela pessoa. Eu não sou aquela pessoa que vai para a África. Eu não sou aquela pessoa que dão a minha vida para Deus. Eu não sou aquela pessoa. Isso é só para os radicais. Quando nós não temos o fogo de Deus, nós não entendemos que nós podemos fazer a diferença numa tribo em África. Nós podemos fazer uma diferença num bairro social. Nós podemos fazer uma diferença pela nossa obediência. Quando nós temos esse fogo de Deus, nós dizemos, Deus, eu vou. Usa-me a mim. Eu quero ir. Nós não olhamos pelos custos. Nós não olhamos pelo cheiro da pessoa, a cor da raça. Nós vamos. Quando nós temos esse fogo para Deus. Igreja, nós precisamos desse fogo para Deus. Eu tenho estado a clamar por essa misericórdia divina sobre a minha vida, porque eu vejo que quando eu analiso a minha própria vida, eu sou tão morno. Porque eu olho para os custos, eu olho para as pessoas, eu tento organizar a minha vida de cor, com o meu conforto. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Raramente partilhamos a fé quando nós não temos o fogo para Deus. Quando foi a última vez que partilhaste a tua fé? Quando aquele fogo já passou, tu olhas para a pessoa ao teu lado e não queres infringir naquela zona privada da sua espiritualidade. Não queres infringir naquela zona reservada, que é uma zona privada. Tu pensas, ok, eu não quero estar a falar acerca da espiritualidade, porque isso é íntimo demais, eu não tenho essa confiança com aquela pessoa. E se aquela pessoa morre naquele instante, vai para o inferno. E tu não falaste de Deus. Nós temos de estar incendiados pelo Espírito Santo hoje. Aquele fogo de Deus tem que arder no nosso coração, que nós falamos e não olhamos pela vergonha que nós sentimos. Quando nós não temos o fogo de Deus, nós medimos o nosso sentido de moral, através de comparação uns com os outros. Nós olhamos para a pessoa que está ao nosso lado e dizem, aquela pessoa tem um compromisso com o Senhor deste nível. Então, eu não vou... E esse nível é um nível agradável, que é uma pessoa espiritual, até tem alguma vivência com Deus. Eu vejo que é fiel na igreja. Então, eu vou guiar a minha vida de acordo com esse nível. Em vez de guiar a nossa vivência, a nossa moral, de acordo com o nível do céu. Nós talvez vejamos, ok, esta pessoa gera seus impostos e suas contribuições financeiras ao governo desta forma e tudo corre bem na sua vida. Mas será que essa é a forma que Deus quer que nós gerimos as nossas finanças? Que nós respeitamos o nosso governo? Nós baseamos o moral da nossa vida de acordo com o status quo, o que toda a gente faz? Nós, em vez de acordo com princípios de Deus, isso é um alerta, que já não há a chama no nosso coração. É que nós precisamos do fogo de Deus. Nós amamos Jesus, mas não com tudo. Não com tudo. Deixamos, ok, amamos Jesus em parte, no nosso tempo devocional, mas não com todo o nosso dia. Não com aquele tempo que nós queremos o nosso próprio prazer. Nós amamos Jesus em algumas áreas, mas não em tudo. Quem está em fogo para Deus, arde completamente para Ele. Arde completamente em um fogo a consumir toda a área da sua vida. Todo o seu pensamento é gerido à volta de Deus. Esse é o fogo de Deus. Não há um tempo em que nós, ok, vamos dar um prazer, um prazerzinho à carne. Isso não é o fogo de Deus. Isso é a mornidão espiritual. O fogo de Deus consome todo o nosso pensamento. Consome todo o nosso coração. Nós temos que clamar pelo fogo de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém! Quando nós pensamos em amar as outras pessoas, como a nós mesmos, isso é algo muito complicado. Quando nós temos o fogo de Deus, nós amamos as outras pessoas como a nós mesmos. Se nós ouvimos que alguém está a passar necessidade e estamos no supermercado, vamos comprar mais uma paleta de leite. Porque é aquela pessoa precisa. Porque não vamos comprar para nós, vamos comprar para essa pessoa. Se aquela pessoa está a precisar, diz, vamos dar do nosso bolso. Estamos a amar aquela pessoa, tanto como nós amamos a nós mesmos, quando nós temos o fogo de Deus. Quando temos o fogo de Deus, o nosso pensado está na eternidade. Quando nós não temos o fogo de Deus, raramente pensamos na eternidade. Só quando o pastor se sacode e diz, temos que pensar na eternidade. Ou quando alguém morre. É, como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida face à eternidade? Mas quando nós estamos em fogo para Deus, nós estamos com aquela ansiedade de Deus, eu quero estar contigo a eternidade. Eu quero estar face a face contigo, Deus. Isso é estar em fogo para Deus. É, o nosso pensar está sempre, sempre olhar para a eternidade. Sempre olhar para Deus, eu quero estar contigo. Vem Senhor, eu quero estar na tua presença, face a face, perante ti, paizinho. Quando não temos o fogo de Deus nas nossas vidas, nós agradecemos ao Senhor para a riqueza. Até talvez nós pensamos que nós somos chamados a ministrar para pessoas muito ricas. Nós gostamos daquele luxo e daquele conforto, que não é mau. E Deus quer salvar a todos. Mas, quando não sentimos o fogo de Deus, é difícil para nós lidarmos com os pobres. Mexe connosco. Quando nós temos o fogo de Deus, é indiferente a quantidade de dinheiro que uma pessoa tem. Nós vemos aquela pessoa e queremos que aquela pessoa encontre o lindo Salvador. Queremos que aquela pessoa encontre Jesus. Quando temos esse fogo de Deus, não olhamos se essa pessoa tem riqueza ou não tem riqueza, tem muito ou tem pouco. Que nós olhamos pelo estado da sua alma, como Deus ama tanto a sua vida. Quando já não temos o fogo de Deus, nós vamos fazer tudo para não sentir culpado do nosso pecado. Vamos tentar fazer tudo para abafar aquela culpa, aquele sentimento de culpa que nós temos quando não temos o fogo de Deus. Vamos fazer tudo, mas é tudo o mínimo impossível. Não é tudo completamente entregue ao Senhor, é o mínimo impossível para deixar de sentir o pecado. Aquela culpa do pecado. Eu já passei, portanto, por isso. Eu sou um homem que também sofre com a carne. E eu sei o que é de fazer o mínimo impossível para calar a minha consciência, para não sentir aquela culpa. Mas, amigo, isso não é estar em fogo para o Senhor. Em fogo para o Senhor é fugir do pecado. É estar longe do pecado e agarrar à cruz. Agarrar àquela dita de Deus, eu quero a Tua presença. Amém? Aleluia! Quando já não temos o fogo de Deus, tentamos organizar a nossa vida para conseguir estar seguros. Agora, eu sei que isto é complicado, especialmente neste tempo em que nós estamos a viver. Este tempo em que o mundo todo ficou verrido por uma pandemia. Mas, quando nós estamos em fogo para Deus, nós sabemos que nós podemos correr o risco de sacrifício. Nós sabemos que, quando seguimos a voz do Espírito Santo, não temos que jogar pelo seguro. Sim, eu, muitas vezes, eu gosto de jogar pelo seguro, porque eu gosto de... A forma que eu e a Silvia gerimos as nossas vidas é, ok, talvez não vamos precisar de usar o apólice seguro, mas mais vale ter o apólice e talvez um dia precisar do que não ter e ficar enrascado. Isso é o apólice seguro. Isso é o apólice seguro. Não é mal ter seguros, mas quando a nossa confiança está nos seguros que nós temos, ou como é que nós organizamos a nossa vida para não ser confrontado com o risco de sacrificar, isso é quando nós estamos a impor em causa o acendiar do fogo de Deus na nossa vida. Isso faz sentido para vocês? Não faz mal ter poupanças, ter seguro, ter uma reforma, ter um plano de reforma. Não faz mal. É tudo ótimo. Mas isso não pode tirar os nossos olhos da confiança na fonte de nossa segurança, que é Jesus. Ninguém consegue proteger adequadamente deste vírus. Só Deus consegue-nos proteger. Nossa confiança só pode estar nele. Quando nós tiramos os nossos olhos dele, como aquela cobertura de proteção sobre as nossas vidas, aquele fogo que nós sentimos em tempos, começa a apagar. Começamos a sentir alguma mornidão no nosso coração. É que nós fazemos as liturgias, os gestos espirituais e religiosos, mas não há uma paixão na nossa vida. Não há um fogo no nosso coração. O mundo só vai ver o amor do nosso Salvador quando nós ardemos com esse amor. Quando nós ardemos no nosso coração. Qualquer pessoa pode arder com a paixão para Deus. Pode ser uma pessoa idosa, pode ser uma criança, mas tem que encontrar com Deus. Alguém que já não tem o fogo de Deus, sente-se confortável no ambiente cristão ou um país cristianizado. Ok, eu estou seguro porque estou em Portugal que é um país cristão. É um país evangelizado. Então eu estou bem. Mas muitas vezes Deus chama-nos para lugares que não tem nem um crente, nem uma igreja. E será que nós vamos ainda sentir seguros? A nossa segurança está em Jesus. Está nele. Nós acreditamos em santidade. Está separado por o Senhor. Mas quando nós perdemos o fogo de Deus, nós dizemos que a santidade é algo bom, mas não é algo total. Não é para mim, talvez é para algumas pessoas. Talvez são pessoas que estão 100% no ministério. Talvez é para um missionário que tem que ser santo. Mas para mim, não sei. Eu estou no meio do mundo. Eu estou no meio do meu trabalho. Eu estou sempre rodeado por pessoas. Então eu tenho um desconto. Deus dá-me um desconto. Quando nós comprometemos santidade, nós estamos a comprometer o fogo de Deus. Porque o fogo de Deus só vem com santidade. O fogo de Deus só vem com santidade. Quando nós colocamos em cima do altar a nossa vida e dizemos que Deus consome tudo. Não consome somente metade. Consome tudo. A pessoa tinha que colocar a ovelha em cima do altar. Não somente a perna da ovelha. Ou a cabeça da ovelha. Não. Tinha que colocar toda a ovelha sobre o altar. Santidade é algo completo. Nós dizemos, Deus, ok. Este vício que eu estou a passar. Esta coisa que eu estou a sofrer. Eu dou-te isto também. Eu não quero nada para mim. Toma tudo. Consome tudo com o teu fogo. E se alguém é em chamas para Deus? Não significa que aquela pessoa é perfeita, que alcançou a perfeição, mas é uma pessoa que entrega tudo no altar. E dizer, Deus, eu não sei como ser perfeito, mas eu só sei que eu tenho que entregar tudo para ti. Então toma lá tudo. Isso é alguém em fogo para Deus. Alguém em fogo para Deus pode ter nascido de novo ontem. Ou pode ter nascido de novo há 50 anos atrás. Basta nós querermos. Basta tu quereres. Aqueles 120 homens e mulheres que estavam no cenáculo, estavam completamente comprometidos para Deus. Eles tinham tentações para conseguir, para largar aquele cenáculo. 380 daqueles 500 largaram o cenáculo, mas aqueles 120 permaneceram em oração, unânimes em oração, a buscar o fogo do Espírito Santo. Buscar, sem distração, a presença manifesta de Deus. Eles eram comprometidos. E Deus derramou o seu fogo sobre as suas vidas. Deus derramou esse fogo sobre as suas vidas. E hoje o Espírito Santo quer avivar a tua vida. Em casa, hoje o Espírito Santo quer avivar a tua vida. Ele quer incandiar a tua vida novamente. Talvez a chama já, já está muito minguado. Talvez aquele fervor, aquela paixão já não está lá. E estás a fazer as liturgias religiosas só porque pronto, porque fica bem. Porque a tua consciência tem que estar calada. Porque se não faz, pá, qualquer coisa vai fazer no teu coração uma alerta. Mas Deus quer que esteja em fogo para o Senhor. Neste novo tempo que nós estamos a entrar, Deus quer que cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança esteja em fogo para Deus. Cada pessoa tem que estar a receber aquele fogo do Espírito Santo. Deus não olhava para quem é que era digno, não era digno, antes de derrubar o seu Espírito Santo. Ele olhava para quem tinha fome, quem buscava, quem estava ali, na sua presença. Aleluia. Vamos ficar em pé. E eu quero encorajar-te, hoje quando nós estamos a terminar a nossa celebração. Que inclinas o teu coração para Deus. E só tu sabes se tens estado em fogo para Deus ou não. Se arde o teu coração de paixão por Deus. Se tu estás a ouvir esta mensagem, estás aqui hoje de manhã e ainda não conheces o lindo Salvador de Jesus. Tu não sabes o que é que é ser perdoado dos teus pecados e ter um relacionamento com Ele. Hoje é o dia de ter este relacionamento com Ele, de ficar em fogo, em fogo para Deus. O nascimento novo que nós temos, que nós chamamos cristianismo, é quando nós nascemos neste fogo de Deus. Quando há uma paixão, nós temos os nossos pecados perdoados. E nós ficamos apaixonados, loucamente apaixonados por Deus. Isso é o nosso novo nascimento. E hoje de manhã, Deus está a chamar-te para este novo nascimento, nascimento de salvação. Por isso, repete esta oração comigo. Diz, Senhor Jesus, muito obrigado por dar-te a tua vida por mim. E tomaste o meu lugar. Por favor, perdoa-me todo o meu pecado. E sê-te o Senhor da minha vida. Eu abro a porta do meu coração. Para entrares e habitares comigo. Salva-me, Senhor. E encendeia-me com o teu Espírito. Se estás aqui hoje de manhã e não tens esse fogo no teu coração, tal como a igreja de Laodiceia, eles tinham que aclamar pela misericórdia de Deus e aclamar pelo fogo de Deus. Deus, hoje, no teu lugar, antes de nós terminarmos, só diz, Santo Espírito, aviva-me hoje. Aviva-me hoje. Por favor, perdoa-me, Senhor, por ter deixado extinguir a chama no meu coração. Perdoa-me, Senhor, a frieza e a mornidão do meu coração. Eu como tentado a facilitar as coisas, Deus, só para calar a minha consciência, Deus. Deus, hoje, incendeia-me com o teu fogo. Espírito Santo. Espírito Santo, incendeia-me com o teu fogo. Incendeia-me, Senhor, com essa paixão. Aquela, esse arder. Santo Espírito. Aleluia. Acredito que hoje o Espírito Santo está a acendear. Está a acendear as nossas vidas. Acendear-nos. Este fogo não é para nós. Este acendear não é para nós. Mas é para que o mundo saiba que Ele é Deus. É para quando tu saís daqui hoje. As pessoas podem ir a partir e dizer Epá, tu tens um fogo em ti. O que é que está a passar? Estás diferente. E tu podes transmitir aquele amor de Deus. O fogo de Deus, o avivar do Espírito, não é para nós. É para lá fora. É para que o mundo saiba que Ele é bom. Que Ele ama este mundo. Para que Ele traz salvação. Por isso que hoje de manhã começa a orar para alguém que não conhece Jesus. Alguém que tu sabes que não conhece o Salvador. Começa a dizer Deus, por favor, encontra com esta pessoa, Deus. Encontra com esta pessoa, Senhor. Que o teu amor seja transmitida. E depois diz, Deus e usa-me a mim. Deus usa-me a mim. Diz mesmo essas palavras. Deus usa-me a mim. Usa-me, Senhor. Usa-me para falar o teu amor. Usa-me para ministrar cura. Usa-me para ministrar libertação. Usa-me para ministrar um avivar, Senhor. Usa-me para ministrar salvação, Senhor. Usa-me a mim. Deixa essas palavras sair da tua boca hoje de manhã de uma forma audível. Diz-lhe, Deus, usa-me a mim. Usa-me, Senhor. Usa-me. Quando eu sair daqui e ir deste lugar, usa-me, Senhor. Usa-me que eu seja a tua boca. Que sejam as tuas mãos. Os teus pés. O teu amor que flui através da minha vida. em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Igreja. Deus é bom em cada momento. E essa bondade transforma-nos. Incendeia-nos. Aviva-nos. Que esta semana seja uma semana de bênção. Uma semana em que espalhas o amor de Deus. Tal como fogo espalha por uma floresta seca. Que espalhas o amor de Deus. Em cada lugar. Em cada telefonema que faz. Em cada mensagem que digitas. Espalhas o amor de Deus. E que sejas uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.